Música Edson abriu a livraria em contagem há 32 anos e mantém clientes fiéis por oferecer títulos raros, além de muito conhecimento no assunto. Ele reconhece que o mercado de Cebos perdeu força nos últimos anos e só não migrou para o mundo digital porque os custos ficariam altos. O custo hoje eu não acho que compensa porque a digitalização não é gratuita. Você paga pela quantidade de itens que você anuncia. Então quanto mais itens anunciados, mais você paga. E dentro dessa infraestrutura que você tem que montar, você tem que ter pelo menos dois funcionários, uma estrutura digital para movimentar tudo, para receber, enviar. Então no momento não é que eu não valorize, eu não considero em condições de fazer. 30 reais e 80 centavos, pode reservar. O livreiro Ademir também se desdobra para atender os clientes. O Cebo em Venda Nova, na capital, foi criado há 30 anos pelo professor de matemática. Neste tempo teve altos e baixos. Atento ao mercado, cada vez mais digitalizado, decidiu cadastrar os títulos na Estante Virtual, site especializado em negócios pela rede. O cliente quando entra aqui na nossa loja, nós temos a solução do problema dele. Nós temos a Estante Virtual, que nos auxilia. Temos uma locadora de livros que é associada ao nosso negócio. Se nós não tivermos o livro, nós criamos a opção de locação para o cliente, que é outra empresa que é associada com a gente, que é a Dona Tereza, aqui no próprio bairro. Se a Dona Tereza não tiver o livro e eu não tiver o livro e a Estante Virtual não tiver o livro, nós localizamos a editora do livro, orientamos o cliente para a editora, fazemos a compra na editora e o cliente vai e busca. Ele não sai daqui sem o livro. No site, o consumidor pode comparar preços e saber o estado de conservação dos livros. Experiente, o professor trata pessoalmente de cada exemplar. A estratégia tem um objetivo. O Sebo, campeão de registros, tem 889 mil livros cadastrados na Estante Virtual. É uma livraria de São Paulo. O professor Ademir tem pouco mais de 38 mil exemplares na plataforma, mas quer estar entre os 10 maiores do país e tem fôlego para isso. O acervo aqui em Venda Nova não para de crescer. Já são mais de 200 mil livros, como estes aqui organizados no terceiro andar do prédio. Para chegar ao topo, Ademir cadastra em média 100 títulos por dia. O esforço dá resultados e cobre os custos de hospedagem de R$ 166,00 por mês. Hoje, 70% das vendas do livreiro vem do site. Flávia contribui para este desempenho. Cliente fiel, ela compra quase todo o material didático da filha desta forma. Vale muito a pena. Tem quatro anos que eu faço essa experiência e meu bolso tem agradecido bastante. Qual a economia anual? Por volta de 60%. Esta editora diz que a migração para o mundo virtual é irreversível e sugere que os livreiros acompanhem esta evolução para sobreviver em um mercado cada vez mais conectado. Seja melhorando o seu e-commerce, seja fazendo parceria com editoras que tenham digital, que possam disponibilizar na livraria dele também. Mas ele tem que pensar muito sério nisso, porque a era digital já está aí.